É a Júlia Zambonim, tocando no paredão O Tiago Mendes, ele que é sacanote Acoste no pote, sob o bigode grosso Camisa de time, o port do moço Ela joga, joga pra nós que é criminoso Vai, 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 joga, joga pra nós que é criminoso Tu quer dar pra bandido? Tu quer dar pra ladrão? Tu quer dar pra bandido? Tu quer dar pra ladrão? Vai jogando a bunda, cravando no meu oitão 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 É a Júlia Zambonim, tocando no paredão É, é, é Diago Mendes, solta essa porra, vai Diago Mendes, ele que é sacanagem É a Júlia Zambonim, tocando no paredão A coche no pote, sob o bigode grosso Camisa de time, o port do moço Ela joga, joga pra nós que é criminoso Vai, joga, joga pra nós que é criminoso Vai, joga, joga pra nós que é criminoso Vai, joga, joga pra nós que é criminoso Tu quer dar pra bandido? Tu quer dar pra ladrão? Tu quer dar pra bandido? Tu quer dar pra ladrão? Vai jogando a bunda, cravando no meu oitão 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 É a Júlia Zambonim, tocando no paredão É a Júlia Zambonim, tocando no paredão É a Júlia Zambonim, tocando no paredão É a Júlia Zambonim, tocando no paredão